Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra Bota o dedinho pro alto Aê, quem tá mandando beat futurista é ele mesmo DJ John Kicks, pega Tamo na, tamo na, tamo na aquecimento Talto, 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 pronto É revoado em alto mar, pra praia de Akkuku Nós é os novin da Lens Cás novinha gosta muito que te paga Iphone lenta e patrocina a bebida Ela vai, vem rebolando a rapeta Para os faixas pretas, ela desce e desliza Ela vai, vem rebolando a rapeta Para os faixas pretas, ela desce e desliza Ela vai, vem rebolando a rapeta Para os faixas pretas, ela desce e desliza Hoje é peão de gente, já bolei o beck Partiu, daqui a pouco vou pro Guarujá Pega as caissara e festeja 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 Hoje é peão de gente, já bolei o beck Partiu, daqui a pouco vou pro Guarujá Pega as caissara e festeja Pega as caissara e festeja Pega as caissara e festeja Aê piranha, vou nem entrar no assunto porra Isso aqui é João Quiques Sem detalhe Sem detalhe Pega as caiss marker Pega as caissara e festeja Pega as caissara e freit meme Pega as caissara e festeja Pega as caissara e festeja A CIDADE NO BRASIL